Olá pessoal, bom dia! Vejam que visão mais linda Deus preparou para nós aqui de Caipó, no Rio Grande do Norte. São exatamente 7 horas e está dando essa chuva maravilhosa. Está fazendo até piqueira. Hoje é dia 14 de 2 de 2018 e eu que moro aqui faz anos que eu não vejo essa visão em minha cidade. Anos mesmo, muito tempo mesmo sem chover pela manhã e hoje amanheceu chovendo, uma chuva boa. Então este é para mim o sinal de que neste ano nós teremos boas chuvas e que assim então Deus nos livrará dessa seca que já tem mais de 6 anos. São 6 anos de seca aqui na nossa cidade e este ano, este sinal, para mim vai representar o fim desse ciclo. E a minha dica para vocês é cuidar desse líquido que é tão precioso e que faz tanta falta no nosso dia a dia. Para concluir o vídeo eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esta dada de Deus com seus amigos. A chuva preciosa que caiu hoje pela manhã do dia 14 de fevereiro de 2018 às 7 horas da manhã. A chuva preciosa que caiu hoje pela manhã do dia 14 de fevereiro de 2018 às 6 horas da manhã.